Tá, deixa eu trocar aqui, vamos lá, então, vamos começar comigo, eu vou, gente, eu vou falar pouco, eu prometo que nesse tour que a tarefa de falar vai ser do Victor, não vai ser minha, mas como normalmente na Somais Carioca os tours de arquitetura acabam ficando comigo por conta dessa minha formação, eu vou começar falando um pouquinho da arquitetura desse prédio, que é o Museu Nacional de Belas Artes, falar um pouquinho do contexto histórico da criação da Escola Nacional de Belas Artes e do museu em si, um pouquinho do prédio, mas eu juro que vai ser rápido, porque quem assistiu o último já sabe um pouquinho, e depois a gente vai entrar no museu, e aí é tarefa do Victor, tá? Eu botei uma foto antiga, eu decidi que eu não ia botar uma foto recente, porque, enfim, como vocês sabem, a gente só ia ver árvore, né, Victor? Sim, a frente tá toda tomada agora por árvore, né? Exatamente. Aí a gente perdeu uma fachada. Então, eu peguei essa foto antiga, bem da inauguração mesmo, bem da construção, ali por volta de 1906, essa foto deve ser de 1908, tá? Porque já era mais perto do final, ele já tá bem construído, então essa foto já tá bem pro finalzinho, ele praticamente pronto. Vou falar um pouquinho antes da Escola de Belas Artes, né? O que é essa instituição? A Imperial Academia de Belas Artes, ela foi inaugurada no âmbito da missão francesa, ali na primeira metade do século XIX, pelo artista e arquiteto francês, Grandjean de Montigny, que a gente fala que é o patrono da arquitetura no Brasil, que diversos artistas franceses se mudaram pro Brasil, né, pra esse novo mundo, né, até o nome da novela das seis, esse novo mundo, esse novo reino, né, que a família, a família real portuguesa chega aqui no Brasil em 1808 e os artistas da missão francesa chegam em 1818, por aí, Vitor? Me corrija. É, eles chegam em 1816, mais ou menos. Isso, né, eles vão chegando por esse período e uma, um da, e pra poder oferecer ensino formal de artes, das belas artes, é criado a Academia Imperial de Belas Artes, um pouco mais à frente. Esse primeiro prédio, ai tá, é, viu, por isso que eu preciso de você, meu amor, pra me ajudar, tá me lembrando de botar em tela cheia aqui pra vocês. É, bom, voltando, esse prédio, esse prédio original da Academia Imperial de Belas Artes, ele não existe mais, tá? Ele ficava ali, onde hoje é um belíssimo estacionamento, na Avenida Passos, ali pela região do Saara, sabe? É, ele não existe mais, ele foi demolido nessas questões das obras do Pereira Passos, que quem já assistiu os outros tours tá careca de saber, do nosso querido prefeito. E um pedaço desse prédio, quem tiver curiosidade, tá lá no Teatro Municipal, no Teatro Municipal, tá lá no Jardim Botânico. Jardim Botânico. Jardim Botânico. Tem um pedaço da fachada desse prédio, lá no Jardim Botânico, lá no final da Aleia Principal, que é aquela, aquela famosa das Palmeiras, que tem até na novela Por Amor, sabe? A última cena da novela Por Amor acaba ali. Então, lá no final dessa avenida, né, dessas Palmeiras, tá a fachada do prédio original do primeiro. Como estavam demolindo aquele prédio, era necessário construir um novo prédio pra Escola Nacional de Belas Artes. Então, é escolhido a região da Cinelândia, que tá toda essa mudança, né, a Avenida Central, esses grandes prédios de estilo francês, aquilo tudo, um dos prédios que foi escolhido foi esse prédio, que é a Escola Nacional de Belas Artes, que foi feito pelo arquiteto espanhol Adolfo Morales de Loginhos. Beleza? Eu acho que a gente pode entrar já, né, parar de enrolar o povo e entrar no prédio, né? Podemos. Você tem, quer falar alguma coisa sobre a fachada, quer fazer algum comentário? Não, sobre a fachada especificamente não, né, ela é uma fachada de estilo eclético, então ela já alinha com vários elementos de outros estilos artísticos ao longo da história da arte, mas esse também era um estilo que era bastante comum nesse começo de século XX, então a gente consegue observar isso também em outros, outras edificações que foram construídas, né, ao longo desse período, assim. Eu acho que você falou um pouco também no tour passado da Cinelândia, né? Isso, isso, falei. Ah, e, bom, mencionando o que eu falei da escola, né, museu, né, também que a gente vai entrar agora. Agora, como que virou museu, essa escola virou museu? Por volta da década de 30, na época do governo do Getúlio Vargas, ele decidiu que a escola, como ela guardava um acervo muito grande para poder salvaguardar todo esse acervo, que seria o ideal que se tornasse, que tivesse dentro dessa instituição também um museu. Então, as duas instituições funcionavam no mesmo endereço, né? Funcionava a escola e o museu juntos no mesmo prédio. E depois, já na década de 60, quando 60, início de 70, que a capital muda para Brasília, então a Universidade do Brasil passa a ser Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Escola Nacional de Belas Artes, hoje conhecida como EBA, só a Escola de Belas Artes, é transferido para a Ilha do Fundão. E aqui fica funcionando só o museu. E uma coisa legal sobre isso, sobre essa época que o prédio abrigava a Escola de Belas Artes, a gente vai começar a nossa primeira sala, justamente nos traz a essa época. Né, Vitor? Isso. Pode falar um pouco, já? Pode, pode. Fica à vontade. Beleza. E aí, gente, a gente, então, como a Aline pontuou, né, a gente agora está dentro do Museu de Belas Artes, né, do Museu Nacional de Belas Artes. A gente está num lugar que, dentro do museu, se chama Galeria das Moldagens. Então, na verdade, são duas galerias que têm mais ou menos esse formato. Trata-se de um corredor que a gente vê logo quando a gente entra, assim, cada um em uma extremidade e uma ponta do museu. E essas galerias, né, que recebem esse nome, é porque essas peças, todas essas esculturas que a gente está vendo ali espalhadas, elas foram feitas com base em esculturas reais, que ficam na Europa, sobretudo no Louvre. E, ao mesmo tempo, elas foram feitas, elas são moldes, né, no caso. Na época em que elas foram feitas, no século XIX, essa técnica, mais especificamente, de molde diretamente de esculturas originais, era algo relativamente comum. Então, por isso também que elas recebem esse nome. Todo esse processo foi feito, na verdade, ainda no contexto de quando esse espaço funcionava como uma escola. Esses moldes, essas esculturas eram trazidos da Europa, sobretudo para que os alunos da Academia Imperial de Belas Artes, eles pudessem ter modelos mesmo, nos quais eles pudessem se inspirar e estudar mesmo questões relativas à técnica artística. Então, sobretudo relacionadas à anatomia. Uma coisa que vocês vão perceber é que quase todas fazem, quase todas não, todas elas fazem, de fato, referência à arte greco-romana, porque essas esculturas que serviram de molde, elas todas remetem ao período clássico, que a gente chama da história da arte, e aí, por conta disso, os personagens, as figuras que vão ser retratadas, todas elas fazem referência a figuras da mitologia grega, da narrativa grega de modo geral. Então, a gente tem Apolo, Afrodite, Hermes, Dionísio, todas essas figuras que fazem parte mesmo da mitologia grega, como a gente conhece, né, mitologia greco-romana. Aí, eu vou pedir para que a gente comece a falar um pouco a respeito delas, e aí, a primeira que a gente vai falar, então, no caso, é essa que está logo no centro, né, do trabalho, que é a Vitória de Samotrasse. Vira. Oi? Antes de você começar a falar da Vitória, só falar rapidinho do chat. Gente, Eli, você está aqui, Eli, muito obrigada. Fábio, Ivone, a Raquel, diva, Raquel é guia, muita gente conhece a Raquel. Vivi, Vivi está sempre aqui, Vivi, muito obrigada. Gente, a Maria Clara estava assistindo, né, não sei se ela está ainda, eu vi que lá em cima, primeira vez que a Maria Clara assiste ao vivo, hein, obrigada. Ó, está bombando, hein. Oi? Está bombando. Gente, está bombando aqui, tem 41 pessoas na live, é isso? Olha aí, gente, muito obrigada. Ah, e olha só, tem mensagem aqui da Renata. Vitor, já temos o primeiro sorteio, já tem 10 contribuições. Uau, que bom, que bom, isso aí. Já temos 10 contribuições, já vamos ter sorteio de um e-book, então, quem puder fazer contribuição, faz, o link está fixado aqui, que a gente vai sortear, a gente quer sortear mais, gente, então, quanto mais vocês nos ajudam, mais a gente sorteia e pode retribuir essa ajuda a vocês, beleza? Agora é contigo, Vitor, fala da Vitória. Eu amo, um dia eu ainda vou no Louvre para ver essa senhora linda, imensa. Por enquanto, a gente fica com essa aqui no Rio de Janeiro. Pois é, e aí, é exatamente isso, voltando, né, essa escultura que a gente está vendo aí logo na frente, o nome dela é Vitória de Samotrácia e a gente encontra ela no Louvre hoje em dia. A Vitória de Samotrácia, ela é uma escultura, como falei, de origem grega. A gente entende que ela foi feita no período que a gente chama de helenístico, que data ali de mais ou menos 400 antes de Cristo, que é o período em que a Antiguidade Clássica, né, as principais obras da Antiguidade Clássica, que a gente tem como referência hoje, estão sendo elaboradas. Então, a Vitória de Samotrácia, que é essa, ela foi feita durante esse período, só que ela só foi reencontrada no século XIX, durante muito tempo ela ficou completamente perdida. E aí é interessante a história relacionada a ela por algumas razões. A primeira é que, então, relacionada ao nome dela, né, a história dela, Vitória é como ela ficou conhecida pra gente, né, no Brasil e em países de língua portuguesa. Mas, originalmente, o nome dela era Nice, e aí, posteriormente, quando ela também vai pra outras regiões da Europa, esse nome muda pra Nick. E aí, fazendo referência a isso também, posteriormente, quando ela é encontrada, ela é encontrada numa ilha que se chama Samotrácia, na ilha de Samotrácia. E aí, por isso que o nome ficou Vitória de Samotrácia ou Nick de Samotrácia. São nomes possíveis de você achar referentes a ela. Pra além disso, tem aí, então, algumas outras curiosidades também. Ela, né, quando foi elaborada e tudo mais, estima-se que ela fosse feita pra ficar à frente, pra representar uma vitória sobre uma batalha, né. Então, ela ficava em cima de um barco, na verdade, e aí esse barco a gente tem na escultura original ainda, que fica lá no Louvre. E aí, ao todo, quando a gente mede o tamanho da escultura com o barco, ela chega a ganhar quase 4 metros. Aí, só o corpo, né, como a gente tá vendo, tem cerca de 2 metros, um pouquinho menos, talvez. E aí, é... Por conta disso tudo também, por ela ter ficado um grande período sem ter sido encontrada, perdida nessa ilha, quando ela foi achada, ela foi achada sem os braços e sem a cabeça. Então, a gente também não tem uma referência de como ela é em sua totalidade. A gente tem algumas suspeitas, tem pesquisadores que se dedicam a pensar a respeito disso, mas a gente não tem uma resposta em definitivo, né, uma resposta fixa de como ela seria. Mas aí, pra além disso também, em relação à Nice ou à Vitória, uma coisa que é legal pontuar é que ela também acabou se tornando, nos últimos anos, assim, nas últimas décadas, um ícone da cultura pop. Talvez vocês não lembrem de imediato, mas ela, esse movimento que faz do busto dela pras asas, é um movimento que serviu de inspiração, por exemplo, pra criação do design da Nike, que é aquele... tipo aquele símbolo de correto, assim, né, que é uma forma meio ondulada e puxada. Isso faz referência ao movimento que a Nice, né, ou a Vitória de Samutrasse, está fazendo. E por isso o nome também da Nike faz referência também. Minha cabeça explodiu, Vitor! É, pois é. Nike vem de Nice, vem dessa figura, né. E aí, por conta disso, ela se tornou um ícone também da cultura pop. E pra além disso, mais recentemente também, ela é uma das estátuas que aparece no clipe da Beyoncé. Então, todo mundo também, recentemente, acabou vendo ela porque ela está lá no Louvre, né. É muito interessante também. Então, a Vitória de Samutrasse, mais especificamente, acabou se tornando, de fato, um ícone da cultura pop, né, assim, bem conhecida. Uma coisa que é importante falar sobre essas esculturas também é que as originais foram feitas em mármore, né, porém, essas que a gente está vendo no museu, né, no Museu de Belas Artes, todas elas, na realidade, são feitas em gesso, já que elas são os moldes dos originais. Só pra dar essa impressão mesmo e deixar claro que o material que foi utilizado é diferente do original. Beleza? Beleza. Acho que dá pra ir pra próxima sala. Isso, vamos pra próxima sala. Vamos lá. Aqui, como eu... Não sei se o Vitor comentou no início, né, são duas salas. Esse prédio é um prédio totalmente simétrico, assim, né, bem simétrico. Então, quando vocês forem visitar, pra vocês verem todas as esculturas das salas de moldagem, são duas salas, né, ou você faz esse caminho que eu tô fazendo, né, entrada, vai pra uma, depois volta, ou entrada, sai lá na portinha no fundo e entra por trás. Aqui eu tô usando o Google Arts and Culture, ou Google Arte e Cultura. Ele, você não consegue passar pela sala de trás, tem que vir pela sala da frente, se vocês quiserem fazer esse passeio depois, tá? Gente, e só uma coisa também que é legal de comentar. A sala de trás que a gente não consegue entrar é onde ficam, na verdade, as exposições temporárias. Hoje, todas as partes que a gente vai ver, as galerias que a gente vai entrar, são das exposições de longo prazo, ou seja, do acervo do museu. Então, muito provavelmente também, o interessante, é que quando vocês voltarem lá, vocês vão poder ver a maior parte dessas peças, assim, que a gente tá falando hoje. Então, esse também é um ponto legal pra vocês saberem sobre a disposição das galerias no museu. Isso. E aí, continuando também, essa escultura agora que a gente vai falar, que também tá na outra galeria das moldagens, né, ela se chama lá o conte, que também é uma figura bastante comum e reproduzida dentro da história da arte. E aí, o Laoconte, na verdade, ele é uma figura super importante também da mitologia grega, da mitologia clássica, assim. Só um resumo pra quem não conhece a história dele, o Laoconte diz a lenda, né, a mitologia, enfim, que ele, na verdade, tava associado com a história da invasão de Troia, do cavalo de Troia pelos gregos, né. E aí, ele, na verdade, era meio que um sacerdote, uma figura, mais ou menos assim, que avisa aos troianos que o cavalo, que aquele cavalo, que era dado a eles como um presente pelos gregos, na verdade, se tratava de uma armadilha. Com isso, ele causou a revolta, né, a indignação dos deuses gregos, né. A história, às vezes, conta que foi Apolo, ou às vezes Poseidon, que ficou irritado com ele, e mandou essas cobras que vocês estão vendo contornando o corpo dele, e essas duas crianças são os filhos, justamente para matá-lo, né, como símbolo dessa revolta. Vale a pena comentar também que os deuses greco-romanos, na verdade, eles são sempre narrados, sempre contados como figuras realmente muito humanas. Então, eles, de fato, sentiam essas emoções, raiva, angústia, ira, e aí é isso. A história conta que o Laoconte morreu por conta disso, por ter avisado os troianos sobre o cavalo de Troia. O desenrolar da história, né, é que os troianos, de fato, aceitaram o cavalo, porque eles acharam que, na verdade, essas cobras que atacaram o Laoconte e seus filhos, era, na verdade, uma punição dos deuses troianos, por eles não estarem, pelo Laoconte não estar aceitando esse cavalo. E aí, o resto da história é como é retratado, né, no livro e tudo mais. Em relação também a essa estátua mais específica, acontece que o Laoconte, ele também ficou muitos séculos, muito tempo perdido, né. Então, estima-se que ele também foi feito no período helenístico, mais ou menos ali, um antes de Cristo, e aí ele ficou perdido até o século XVI, até mais ou menos 1504. E aí, com isso também, ele acabou perdendo algumas partes dele, inclusive o braço que a gente vê levantado, o braço direito dele que a gente vê levantado, ele, na realidade, a estátua original, quando foi achada, não tinha ele. E aí, na época, isso causou uma certa comoção, porque as pessoas queriam completar a estátua, né, saber como é que a estátua seria originalmente, e Michelangelo foi um dos artistas que se dedicou ao estudo dela mesmo. E aí, Michelangelo apostava que a estátua, ela não iria estar com o braço assim levantado, como a gente está vendo, mas sim para trás da cabeça do Laoconte. Acontece que os pesquisadores da época, todos eles, a grande maioria, né, acreditou que ele estaria assim, com a mão levantada, e aí, por conta disso, a estátua foi refeita desse modo. Posteriormente, décadas depois, foi achado o braço do Laoconte, e aí se comprovou que, na verdade, quem estava certo era o Michelangelo. Ah, Michelangelo! É, pois é, o Michelangelo, ele tinha um entendimento da arte muito grande, ele sabia, de fato, entender as expressões corporais, as formas, né, e tudo mais. Então, de fato, Michelangelo estava certo. Eu fiz um curso, Vitor, de História da Arte, um curso rápido no Passo Imperial, e uma das aulas foi especificamente sobre essa escultura, foi uma aula inteira só sobre o Laoconte. E a professora comentou que o Michelangelo estava em Roma quando desenterraram, quando encontraram essa obra, foi encontrado numa fazenda. e, na verdade, acho que se não me engano, o doutorado dela é sobre o Laoconte. E ela comenta que o Michelangelo mudou o estilo de pintura dele, ele passou a reproduzir mais e melhor essas pessoas mais musculosas depois que ele viu essa obra. Eu vou dar um zoom aqui. Gente, assim, a qualidade da captura não é tão boa, mas dá pra ver. Gente, dá pra ver a veia aqui, sabe? É, a gente consegue realmente observar todos os músculos, enfim, toda essa questão técnica. E aí vale a pena pensar também que é justamente isso, né? Essas esculturas vieram para o Brasil para que servissem de modelos, para que os alunos da Academia Imperial de Belas Artes pudessem aprender o desenho, pudessem aprender a técnica. Então, isso também é curioso por conta disso, assim, né? O quanto também o Brasil, nesse momento, conseguia manter esse diálogo, esse fluxo e receber esse tipo de trabalho, né? E aí, tanto a Vitória de Samotrácia quanto o Laoconte talvez sejam as principais esculturas que a gente, assim, mais notórias, que a gente tem nas galerias das moldagens, porém, ao todo, estima-se que tenham cerca de 200 esculturas feitas desses moldes que eu falei para vocês. Então, na verdade, algumas ficam nesses corredores, mas a gente sabe também que tem muito mais na reserva técnica, no acervo do museu, e que retratam outros temas também, mas, sobretudo, temas relacionados à mitologia grega. Beleza? Beleza. Acho que foi essa parte, né, Aline? Quer apontar mais alguma coisa? Não, não, eu acho que foi. É, só falar rapidinho, a gente tá, a gente viu, né, o primeiro andar, essas duas salas são as salas principais, e o que a gente vai ver daqui para frente, a gente vai ver um pouco da sala de século XIX e um pouco da sala de século XX, que são, como o Vitor falou, que são as exposições de longa duração do museu. O museu é muito grande, a gente não vai falar de todas as obras, senão ia ser uma live de 24 horas aqui, 24 horas de gente falando com vocês, se a gente fosse fazer todas as obras. É, só para aproveitar esse tempinho aqui de transição, enquanto isso eu vou trocar aqui a tela para a gente. É, a gente já tem 13 contribuições, nesse momento que eu estou falando agora, temos 13 contribuições, mas pode ser que no momento que vocês me escutem falando tenha mais, vocês escutam com um pouquinho de delay, como eu tinha comentado na última live, e a gente já passou de 50 pessoas na live uma hora aí, não sei quanto está agora, porque o número está sempre mudando aqui. Muito obrigada mais uma vez. Pessoal, o chat está bombando. Gente, pode fazer pergunta, às vezes eu não consigo ver exatamente na hora o chat, mas o Thiago está aqui do meu lado, quando tem pergunta ele sempre me avisa. A Gabi perguntou sobre a questão da Nike, mas você falou logo depois, então já respondeu da inspiração do nome. Ela perguntou o quê? O nome? É, porque se a Vitória tinha inspirado a Nike, e você acabou respondendo, mesmo sem ter lido o chat. O Vitor não, infelizmente, o Vitor não tem acesso ao chat. Não sei se você está conseguindo ver no seu celular, Vitor. Consegui, botei aqui, botei no mudo. Às vezes eu dou uma mirada assim, mas como eu estou falando também, muita coisa acaba passando, gente. Mas a gente vai dar um jeito de responder as dúvidas conforme forem surgindo. Pode perguntar, gente. Pode perguntar. A gente vai interagir com o chat. A Anitta está falando que dormia nas aulas de História da Arte, mas nessa aqui você não vai dormir. Essa aqui eu tenho certeza que você não vai dormir. É porque é muita coisa. O professor de História da Arte fala muito também. Quando começa a falar de arte, aí mesmo é que não para. Então, eu entendo também a Anitta. A Gabi postou aqui o nome dos contribuintes. Ivone, Jailza, Lúcia, Raquel, Adriana, Valdira, o Austin. A Adriana ganhou o livro na live passada. Jovita, Anitta, Flávia e Bete. Gente, muito obrigado. E vocês estão vendo que tem nome dobrado aqui, né? Isso é macete, gente. Gente, você pode doar... Tipo, ah, eu quero doar 20. Você pode doar duas vezes 10, se quiser. São dois números para o sorteio. Mais chance de ganhar, tá? Fica ligado. Vamos subir agora. A gente subiu os degraus. Foi para o segundo andar do museu. Aqui a gente está entrando na sala de século XIX. Eu vou para a minha colinha. Eu tenho uma colinha aqui das obras de arte que a gente vai falar para saber onde parar na sala. Porque senão, gente, é muita coisa. Vocês que já assistiram outros tours, vocês sabem que eu entro, eu fico usando o Google Street View. Esse que eu estou usando é um aplicativo específico para museus que o Google tem. O nome é Arte e Cultura. Vocês vão ver aqui em cima, está escrito em inglês, meu computador em inglês, fica Arts and Culture. Mas vocês podem jogar lá em português, Google Arte e Cultura. Tem alguns museus do Brasil. Você pode caminhar pelo Louvre. Você pode ver a Vitória original. E vários museus. Então, eu vou navegando. A sala de século XIX, ela começa muito com Arte Sacra, que era uma questão muito forte, do início do século XIX. Mas a gente vai começar falando sobre duas obras que estão aqui, uma de frente para a outra. E qual dos dois lados? Começar por Toné? Pode ser, pode ser. Então, vamos chegar. Deixa eu parar aqui na frente. Deixa eu encontrar a posição aqui, Victor. Espera aí. Eu acho que vou ter que fazer aqui e dar um zoom. Isso. Ah, melhor, eu acho. Isso. Pronto. Agora é contigo. Então, gente. E aí, como a Línia estava pontuando, subindo, então, a gente vê a galeria do século XIX. Vale a pena comentar que como a Academia Imperial de Belas Artes foi criada no século XIX, boa parte da coleção e do acervo tem peças desse período. Inclusive, o Museu de Belas Artes, hoje, quando a gente fala de arte no século XIX, ele é a principal referência que a gente tem mesmo. Então, assim, durante muito tempo ele foi conhecido por ser um museu que abriga peças desse período, mas hoje ele também, na sua coleção, a gente consegue ver obras, trabalhos do século XX até mesmo chegando ao século XXI. Mas é interessante a gente pensar isso, porque, na verdade, quando a gente está estudando esse museu, quando a gente está estudando história da arte, o Museu de Belas Artes é a principal fonte de pesquisa mesmo a respeito do século XIX. A Línia falou lá embaixo, quando a gente começou o tour e deu aquele contexto sobre a Academia Imperial de Belas Artes, ela falou o quanto ela estava relacionada com a chegada da Missão Artística Francesa. Isso é verdade. A Missão Artística Francesa começa em 1816, esses artistas, eles vêm da França em 1816, e nesse ano mesmo a gente já tem a idealização do que seria a Academia Imperial de Belas Artes. Então, assim, é tudo realmente dentro do mesmo período e dentro do mesmo contexto. Entre esses artistas da Missão Artística Francesa, os principais nomes que a gente vai se lembrar talvez sejam o Debré, mas também tem o Toné e o Grandjean de Montiguinho. O Grandjean, a gente não vai ver tantas coisas dele aqui dentro do Museu de Belas Artes, porque, na verdade, ele ficou mais encarregado pela criação de obras públicas, de edificações. Ele é o responsável, por exemplo, pelo prédio original da Academia Imperial de Belas Artes e também pela Casa França Brasil, que fica ali próximo do CCBB, aquela arquitetura do Grandjean de Montiguinho. Aqui, a gente está de frente para dois quadros que são do Nicolas Toné, que é um desses artistas da Missão Artística Francesa, e ele é responsável principalmente por retratar a paisagem do Rio de Janeiro no início do século XIX. E aí, esses desenhos que a gente está vendo, esses trabalhos que a gente está vendo, seriam da Carioca. Eles são imagens do que era o Morro de Santo Antônio no comecinho do século XIX. E aí, a gente vê, de fato, 200 anos depois, como todo o processo de urbanização, de modernização, que a cidade foi sofrendo nos anos posteriores, foi, de fato, modificando completamente essa paisagem. Então, assim, a gente vê como tinha muito mais verde, muito mais árvores, muito mais natureza. Inclusive, ali onde era o Largo da Carioca, tinha uma grande lagoa também, que era a Lagoa de Santo Antônio. Então, nessa época do Toné, a lagoa já tinha sido desfeita. Mas a gente consegue ver ainda alguns elementos da paisagem dessa época que foram se perdendo. Nessa tela, nesse quadro da direita, inclusive, é mais ou menos como se fosse a visão de onde hoje é a Igreja de São Francisco, por exemplo, das Igrejas de São Francisco e da Igreja de Santo Antônio, que tem ali no Largo da Carioca. Não sei se vocês têm familiaridade e tal, mas seria mais ou menos a vista que se teria dali de cima nessa época. E aí, do outro lado, já encaminhando para o Debreu também, que é outro grande artista da Missão Artística Francesa, ele vai ser mais responsável por retratar o cotidiano, sobretudo as pessoas. Mas ele também tinha uma forte relação com a família real portuguesa que estava aqui no Brasil. Então, ele retratou, aqui a gente está vendo, por exemplo, Dom João VI, a chegada de uma comitiva, enfim, retratando, para além do cotidiano da cidade em si, o cotidiano dessa família real que também estava morando no Rio de Janeiro. Vitor, você está me ouvindo? Estou, estou te ouvindo. Você está me ouvindo bem? Estou, estou te ouvindo. É só porque vai fazer barulho na live. Eu não sei o que está acontecendo, a minha câmera está travando. Olha, voltou. Pronto, pode continuar. Tá, beleza. E aí, continuando, gente, o Debreu, no caso, ele vai ser responsável, enquanto o Toné está mais preocupado em retratar a paisagem, o Grandjean em fazer obras públicas, ele vai ser responsável por retratar as pessoas e esse cotidiano. Então, aí a gente vê a família real, mas especificamente, Dom João VI, a chegada de uma comitiva, mas ele vai retratar outras cenas também. É interessante, uma coisa que eu sempre acho que vale a pena pontuar, é que a gente também, dentro da história da arte, dentro das nossas concepções, a gente tende a focar muito na missão artística francesa. Mas vale a pena dizer também que esses artistas que estão vindo para cá em 1816, eles tinham uma relação muito forte com o Napoleão, então eles não estão vindo para cá por acaso. O Napoleão, no caso, ele cai em 1815, e aí com a queda dele, esses artistas também, eles entram em um certo desprestígio na Europa. Então, a vinda deles também não é uma vinda sem sentido, ou que não é boa para eles, eles também tiram proveito disso. Então, é sempre bom porque a gente consegue também referenciar de outro modo essa história. Em relação à missão artística francesa, e a esse primeiro momento, eu acho que é mais ou menos isso. E aí, essa é a primeira parte de quando a gente entra no século XIX. O século XIX do Museu de Belas Artes, a gente vai ver, na verdade, uma série de trabalhos, vocês conseguem ver aí quão extenso é esse corredor, quão cheio de obras, esculturas, enfim, elementos a gente consegue avistar aí. Mas vale a pena comentar também que aí tem as principais obras que existem no nosso imaginário, que muitas vezes a gente vê em livros de história, enfim, quando a gente está estudando lá no colégio e tal. Essa obra daí é a primeira missa no Brasil, que é uma obra... Antes de começar. Fala aí, pode falar. Vou devolver. Fica à vontade, vai tudo. Tem pergunta no chat. A Lorena Granato está perguntando se a gente tem uma obra favorita, e o Eli está perguntando quantas exposições fixas tem atualmente no museu. Você tem uma obra favorita no museu? Eu tenho algumas obras favoritas. Eu vou mostrar algumas delas hoje, mas eu gosto muito dessas de grande dimensão, porque para a época era algo muito difícil de ser feito. Acho que eu gosto também. A gente vai ver daqui a pouquinho essas obras, então não vou dar muito spoiler também, mas eu gosto porque são obras do século XIX que foram muito marcantes, muito importantes para a consolidação das artes no Brasil e para dentro daquele contexto. Tem algumas do século XX que eu gosto bastante também, e aí eu também vou pontuar elas. Quando chegar, eu falo para vocês mais para frente. Eu não tenho uma obra favorita, eu tenho um lugar favorito. Eu gosto das salas de modelagem. Eu ficava ali sentada e ficava só admirando. É o lugar que eu mais... A obra mesmo, não sei se eu tenho. Eu gosto de muitas, mas o meu lugar favorito no museu é a sala de modelagem. Exposição fixa, eu acho que são essas que a gente vai mostrar, as salas de modelagem século XIX e século XX. Isso, exatamente. São três exposições fixas que são essas que a Aline falou, só que elas são exposições fixas muito extensas. Então, assim, demanda tempo, vai com o tempo. Sim, são dias. São muitas obras. São dias. Aproveitando, já que eu falei que são dias, todo domingo, quando as coisas voltarem, todo domingo o Museu Nacional de Belas Artes é gratuito. Então, cada domingo você vai lá e vê um pedacinho dele, um dia, você termina ele todo. E, gente, eu estou vendo que está, as contribuições, muita gente está contribuindo, mas se você não puder contribuir, não se preocupa. A gente faz essa live aberta no Facebook porque a gente quer que você assista. A gente quer que essa live atinja o maior número possível de pessoas. A gente quer passar o que a gente conhece, o que a gente estuda, eu, o Vitor, os outros guias da Somais Carioca para todo mundo. Então, se você está curtindo, compartilhando, muito obrigada. Você não pode contribuir, não se sinta canhado, assiste, continue assistindo, que a sua presença aqui já é maravilhosa. Aí eu estou falando e meu marido está aqui atrás da câmera fazendo um monte, um monte de mímica. Gente, curte, compartilha, isso para a gente já é muita coisa. Beleza? Tem pergunta? Gente. Tem mais pergunta? Antes da gente começar na primeira missa, os artistas, o Vitor Rangel está perguntando, os artistas vendiam essas pinturas ou foram todas doação para pessoas importantes como reis, imperadores e afins? Eu acho que aí depende muito da obra, se foi encomenda. O que acontece é que a gente está vendo muitas obras... Aproveita, responde, então, falando sobre a primeira missa. Você sabe para quem foi feita a primeira missa? Sim. Então, a primeira missa é uma obra do Vitor Meirelles e ela foi feita não exatamente sob encomenda, mas o Vitor Meirelles foi um dos artistas que estudou na Academia Imperial de Belas Artes. E aí, ele, inclusive, ganhou uma bolsa para estudar lá fora, pela academia. E aí, ele foi estudar em Paris, na França, e aí, lá na França, ele executou a primeira missa do Brasil, esse quadro, a primeira missa no Brasil, como parte de seus estudos. Inclusive, a primeira missa no Brasil, segundo registros, segundo o que dizem alguns pesquisadores, foi o primeiro quadro, a primeira pintura brasileira exposta lá fora, exposta em algum lugar fora do Brasil, porque o Vitor Meirelles estava inserido dentro desse contexto. E aí, aproveitando para responder a pergunta que o Vitor fez, aí vai depender realmente de obra para obra. Vale a pena comentar que muitas dessas obras que a gente está vendo expostas no Museu de Belas Artes, elas estão ali porque elas foram feitas nesse contexto da escola, da Academia Imperial de Belas Artes. Então, boa parte do que a gente vê na coleção são, na verdade, trabalhos de alunos. É porque esses alunos, eles ganharam uma grande notoriedade, o Vitor Meirelles, o Pedro Américo, enfim, Eliseu Visconte, que depois vai fazer a decoração do Teatro Municipal, por exemplo. Enfim, nomes importantes da história da arte, eles vão ser encontrados dentro do museu, porque, em geral, eles foram alunos da academia dentro desse período. Muita coisa também... E legal também, Vitor. Fala aí, fala aí. Sobre isso, né, de que muitos, o museu tem muitas obras, porque muitos também eram alunos, aquilo que eu falei no início, que a escola funcionava aqui, depois a escola passou lá para a Jota. Exatamente. Alguma parte do acervo foi transferido também, porque, como a escola funcionava junto, a escola era dona de boa parte desse acervo. Então, quando as duas instituições se separaram, uma parte desse acervo também se separou. Então, quem já estudou no Fundão, fez arquitetura ou fez belas artes, ou já estudou ali na ilha fazendo outras coisas, conhece, já ouviu falar, do Museu Dom João VI, que fica lá no sétimo andar, e que tem muitas obras do século XIX, que era isso, pertencia à escola e no desmembramento foi transferido. Então, como um complemento do Museu Nacional de Belas Artes, também vale a pena visitar lá o Museu Dom João VI no prédio da Belas Artes. Exatamente. E também, aproveitando para responder, complementar a resposta da pergunta, vale a pena também falar que muitas dessas obras, além de serem objetos de estudo, elas também eram, realmente foram feitas sob encomenda, sobretudo da família real. Vale a pena falar que a academia imperial, durante todo o século XIX, a academia, a instituição de artes que a gente tinha no Brasil, tinha uma relação muito forte com a família real que estava por aqui, tanto Dom Pedro I quanto Dom Pedro II também. Então, a gente vai ver a seguir, daqui a pouquinho, outras obras que foram feitas especificamente sob encomenda. em relação à primeira missa no Brasil, tem alguns pontos interessantes de serem pontuados. O Vitor Meirelles, como eu falei, é o responsável por essa obra. Ele fez ela quando ele estava lá fora, então tem influência também do neoclássico, que era um estilo que estava muito em evidência na França dessa época, mas também tem pinceladas, tem elementos do romantismo, que a gente vai ver que é um movimento muito comum no século XIX, na literatura, mas que também enxerga as artes. E a gente percebe isso através dessa visão, que é completamente romantizada, do que seria, de fato, a primeira missa no Brasil. Evidentemente, a primeira missa no Brasil não foi desse jeito, gente. Não, totalmente idealizada. acabar com a fantasia. Oi? Totalmente idealizada, né? É totalmente idealizada, porque ela tem uma relação... Exatamente. É totalmente idealizada, porque ela é fruto desse pensamento da época também, que é o romantismo. Então, no romantismo, a gente também tem uma referenciação maior dos povos nativos, dos povos ameríndios e tudo mais, mas eles são quase sempre retratados de uma forma romantizada, que é o que a gente está vendo aí também na pintura do Vitor Meirelles. É sempre importante pontuar isso também, porque as pinturas, as pinturas e a arte de modo geral, elas também podem expressar questões de seu tempo, daquele tempo que está sendo produzido. E é sempre interessante a gente conhecer a história por trás, porque a gente consegue entender melhor esses tipos de manifestação, o que está exatamente por trás dessa construção, do pensamento do artista, enfim, para que a gente possa sempre estar revisitando essa história que está sendo construída. Eu acho que, em relação à primeira missa do Brasil, foi também. Não sei se tem alguma dúvida aí no chat. Eu vou fazer um comentário, mas um comentário genérico, que em algumas obras de arte, essa questão de pintar essas pessoas que estão aqui em primeiro plano de costas para a gente é uma maneira de nos inserir dentro da obra. Então, é como se nós também estivéssemos ali, junto com esses índios, observando essa missa acontecendo. Não é específico dessa obra, é uma coisa geral na história da arte, mas é legal de saber dessa intenção do artista, da gente também estar pertencendo à obra. A gente está ali com a obra. Sim, sim. Então, vamos seguir. O próximo é a Batalha dos Guararapes. Vamos para o próximo. Isso. O próximo é a Batalha dos Guararapes, que é esse quadro enorme aí que a gente está vendo nesse corredor aí também. E aí, gente... Posicionando aqui. Beleza. Em relação a esse quadro, a Batalha dos Guararapes, é um quadro também bastante, enfim, referenciado, que a gente vê muito nos nossos livros de história e tudo mais. Ele também é um quadro feito pelo Vitor Meirelles. E aí, aproveitando o que eu tinha falado um pouco atrás, respondendo aquela pergunta, ele foi feito sob encomenda. Quem pediu que ele fosse feito foi, na realidade, Dom Pedro II, que era o imperador do Brasil na segunda metade do século XIX. Vitor Meirelles já era um artista relativamente conhecido, já tinha tido frequentado a Academia Imperial de Belas Artes e tudo mais. e dentro desse contexto da segunda metade do século XIX, já nas décadas de 1870, 1880, Dom Pedro II, ele resolve marcar, de fato, enfim, uma certa identidade nacional através de momentos específicos da história do Brasil. Então, a Batalha dos Guararapes, que é esse quadro que a gente está vendo aí, feito pelo Vitor Meirelles, na realidade, ele é elaborado, segundo, tendo como referência a expulsão dos holandeses lá no século XVII, mais ou menos, do Nordeste do Brasil. E aí, isso é entendido dentro da história, dentro desse contexto específico, como um momento importante de formação desse Estado, do Brasil, e aí, por isso, Dom Pedro II resolve resgatar essa história e, enfim, consolidá-la através dessa pintura. E aí, tudo nela é muito grandioso para dar conta dessa intenção. Por isso, esse tamanho, por isso, enfim, a escolha pelo Vitor Meirelles, que era um artista relativamente conhecido, enfim, todo o contexto é por conta de uma tentativa mesmo de uma consolidação de uma identidade de Brasil. Vitor! E aí, enfim, quer falar? Pode falar, Aline. Eu queria te perguntar que o Alexandre Castro comentou aqui que a primeira vez que ele viu o quadro, ele ficou chocado com a dimensão. Realmente, é muito grande. É, é muito grande. Você sabe as dimensões desse quadro? Tem alguma ideia? Olha, eu sabia, mas eu confesso que eu esqueci, assim. Esse é um dos maiores quadros que a gente tem, uma das maiores pinturas em tela que a gente tem no Brasil. É muito grande. Mas a dimensão, eu não vou lembrar agora. Eu posso confirmar... Vou dar uma pesquisada aqui no Google enquanto você fala. Por favor, Aline. Mas é isso, né? Uma coisa que eu acho interessante falar também, gente, é que, assim, a gente está fazendo um tour virtual que é super ótimo, que é super legal. Mas é isso, quando acabar a pandemia também, quando acabar todo esse período de isolamento social, tentem ir no museu porque nada se compara, de fato, né? Enfim, a experiência de estar próximo do quadro, próximo da pintura, vendo a obra ali pessoalmente, é muito boa e muito enriquecedora também. E é isso, você vai se espantar com a dimensão, você vai ter uma noção maior de como esse quadro foi elaborado, você vai conseguir observar melhor os detalhes. Enfim, é uma experiência que super vale a pena para depois que esse período de isolamento social passar, por favor. Meu suporte aqui me passou aqui a cola. Ah, passou? Qual é a condição? 5 metros por 9,5. Olha isso, é absurdo, né? É muito grande. É muito grande. Estou dando um zoom out aqui para vocês verem ele todo aqui perto de 8 quadros. Próximo é Batalha da Bahia, né? Isso, vamos para lá, vamos para lá. E aí é isso, gente. Inclusive, é importante por conta disso, os museus também precisam das visitações, eles precisam que a gente esteja ali circulando. Mas, mais uma vez, só quando todo esse período acabar. Esse daí é a Batalha do Havaí, que está abrindo, que está carregando aí, e ela também, essa pintura, ela também foi feita sob encomenda. Quem encomendou, mais uma vez, foi Dom Pedro II, nesse contexto, da segunda metade do século XIX, e justamente pelo mesmo motivo da Batalha dos Guararapes que a gente viu anteriormente. A Batalha do Havaí, ela faz referência à Guerra do Paraguai, mais especificamente, e Havaí seria um rio em que aconteceu essa guerra. Então, por isso, ficou Batalha do Havaí. E aí a gente vê a cena de guerra acontecendo. Eu não vou entrar muito profundamente, mas a Guerra do Paraguai foi uma guerra que aconteceu no século XIX, ela terminou mais ou menos em 1870, e ela uniu Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai por questões territoriais, por questões de, enfim, de elementos naturais, tinha a bacia da cisplatina, que era um elemento que estava em questão também. Então, assim, isso acabou movimentando esses quatro países e ficou conhecida como Batalha do Paraguai, principalmente porque o Paraguai saiu realmente devastado dessa guerra. E aí, de todo modo, como o espírito, o que estava em pensamento de modo geral nessa época por Dom Pedro II era retratar esse magético, essas histórias e essas narrativas para a consolidação dessa imagem do Brasil, por isso que essa obra também foi feita. Vale a pena comentar que ela é ainda maior do que a anterior que a gente viu que era a Batalha dos Guararapes. Essa daí, ela é feita pelo Pedro Américo, que também foi um artista da Academia Imperial de Belas Artes. Ele também foi para a Europa estudar. Enfim, ele passou por um processo bastante parecido com o que a gente viu com o Vitor Meirelles também. E são duas figuras super importantes dentro desse contexto histórico que a gente está falando aqui de século XIX e tal. O pessoal está comentando aqui no chat, várias pessoas comentando do trabalho. Caramba, que esse é maior ainda. Eu estava conferindo aqui o outro quadro, a Batalha dos Guararapes, que é o que está aberto aqui na minha tela, que eu abri para conferir o tamanho, mas o Tiago foi mais rápido. Gente, demorou quatro anos para ser, foram quatro anos pintando a mesma tela. Vocês têm noção? Exatamente. É muita coisa, gente. É muita coisa. É uma dedicação. Vamos dar sequência aqui? Só uma curiosidade, Aline, rapidinho. Pode? Pode, claro. Nessa batalha que a gente está vendo, que é a Batalha do Havaí, tem a curiosidade também que o Pedro Américo, ele se desenhou nesse quadro. Eu não vou falar exatamente onde ele está, porque é uma brincadeira que eu gosto de fazer quando eu estou lá com o público, quando eu estou lá com os grupos, etc. Mas ele se retratou como um soldado e o cap dele é o cap de número 33. Aí fica todo mundo procurando quem é um soldado que está com o cap número 33. Eu estou procurando. É realmente para você ficar lá e ficar procurando a pessoa. É tipo onde está o Ollie, né? Só que dentro de outro contexto histórico. Mas é interessante também que é uma curiosidade que o pessoal geralmente gosta. E aí é um autorretrato também. Você fica sabendo como era o Pedro Américo mais ou menos nessa época que ele fez esse trabalho. Olha aí, que legal. Gente, olha só. A gente vai encerrar século XIX aqui. A gente não viu nem metade de século XIX que tem nesse museu. É realmente muito grande. É a maior parte desse museu é século XIX. A gente vai para o século XX agora para a gente conseguir abordar o museu como um todo. Mas a gente já está pensando em outros tours, tours mais temáticos para conseguir mostrar melhor esse museu Vale a Pena Demas. Então, podem ter certeza que vai ter outros tours do Museu Nacional de Belas Artes com o Vitor para a gente conseguir mostrar outras coisas. Beleza? Então, eu vou pular direto aqui para o século XX. Eu vou direto para a Tarsila. Boa. A gente vai começar mostrando essa senhora vestindo essa roupa vermelha linda. Eu ia falar alguma coisa antes disso, mas eu esqueci. Se eu lembrar, eu te interrompo e falo depois dessa obra. Isso aí. Pode me interromper e ficar à vontade. Não tem problema nenhum. É... Gente, e aí, como a Aline contou, né? Esse é um trabalho da Tarsila. É um autorretrato na realidade. E aí, esse autorretrato que a gente está vendo, na verdade, faz diferença a um evento que teve quando ela estava num jantar com o Santos Dumont, enfim. E aí, ela chegou com essa roupa e na época ela... Enfim, isso foi motivo para conversas e tal. E ela resolveu fazer um autorretrato dela com essa roupa. O que é interessante marcar agora que a gente está entrando no século XX é que justamente, né? A gente está vindo de uma época em que a tradição artística, né? Ela passava necessariamente pela instituição, pela Academia Imperial de Belas Artes. O que a gente vai ver a partir do começo do século XX, muito por conta da Semana de Arte Moderna, é que a gente vai ter uma ruptura com isso e a gente vai ver que o Rio de Janeiro perde essa hegemonia, né? Esse domínio das produções artísticas e produções artísticas de outros lugares também vão começar a surgir. A Tarsila do Amaral, ela é uma artista que ela desenvolve uma relação muito forte com os artistas da Semana de Arte Moderna, apesar dela não ter participado da Semana de Arte Moderna, mas aí, geralmente, quando a gente pensa nela, a gente também pode falar da Anitta Malfatti, do Di Cavalcanti, do Vitor Brecheret, enfim, de figuras, né, de artistas que foram muito importantes para esse começo do século XX. E aí, como eu falei, eles criam uma ruptura com a instituição, com a Academia de Belas Artes, com a Academia Imperial de Belas Artes. E isso é importante porque isso vai abrir caminho também para que a arte, ela passe, ela traga outras questões para dentro dos trabalhos. Aqui, não mais essa questão técnica, formal, daquele estudo técnico que a gente estava vendo antes, vai ser tão fundamental assim, mas outras questões relacionadas à história da arte vão começar a surgir. vale a pena comentar que a gente já passou nesse momento que a gente está chegando pelo impressionismo, pelas vanguardas modernistas, que são todos movimentos que estão reivindicando que a arte não precisa mais tratar o real. E aí, isso é interessante porque agora a gente vai entrar no que a gente entende como arte moderna e posteriormente a gente vai chegar até às galerias que têm trabalhos de arte contemporânea também. E aí, a Tarsila, ela é uma artista que fica muito conhecida por isso, né, o Abaporu, por exemplo, que é aquela figura mais emblemática dela, que é uma forma... Que não está no Brasil, né? Que não está no Brasil, diga-se de passagem. Eu ainda não vi, eu já estive duas vezes em Buenos Aires e nenhuma das duas eu consegui visitar o Abaporu para ver. É, não, o Abaporu tem isso, né, que é uma das obras mais clássicas, assim, mais icônicas da Tarsila do Amaral e infelizmente não está no Brasil, então acaba dificultando mesmo o acesso presencial a ela. Mas, de todo modo, ela é uma obra emblemática muito por conta disso também, né, que a gente já vê como essas questões de não representar o real é estrito senso, objetivamente, já estão começando a ser colocadas nesse comecinho do século XX. É, vamos para o próximo, então, que é... Antes de ir para o próximo... Ah, fala aí, fala aí. Eu vou posicionar já, mas antes de ir para o próximo... É, gente, a gente tem 17 contribuições, então faltam só 3 contribuições para ter mais um sorteio, tá? Então, quem puder contribuir com a gente, mas um pouquinho só a gente já vai sortear um segundo livro. É, queria mandar um beijo para a minha tia, que acabou de dar um oi aqui no chat. Oi, tia, estou com saudade. É, que ótimo. E tinham perguntado da moldura do quadro anterior, aquelas molduras imensas. Aham. Assim, são artes diferentes, pintura, talha, né, em madeira. Às vezes é o mesmo artista, às vezes é outro. Você sabe quem fez as molduras daqueles quadros? São os mesmos artistas? Ou é outra pessoa? Você sabe quem é? É, boa pergunta. Eu acredito que não tenham sido os mesmos artistas, não. Mas, enfim, eventualmente você pode até ter molduras elaboradas pelo mesmo artista, mas isso, até onde eu sei, não é tão comum assim. Eu acredito que também tenham sido encomendadas por outro, enfim, por outras pessoas. Outro artista, né? É, exatamente. Mas é uma boa pergunta também. É, realmente eu não sei. Algumas pessoas até fazem, mas como é uma arte bem diferente, né, eu não sei se ele fazia a própria moldura, porque talha em madeira, ainda mais aquelas molduras que são imensas e totalmente trabalhadas, é uma especialização, né? É, exatamente. Gente, agora a gente vai falar das gêmeas. Pode falar que já está na tela. Gente, e aí esse trabalho, ele se chama As Gêmeas. Ele é do Guignard, que é um artista também do começo do século XX. E é super interessante isso, porque, enfim, né, assim como a Tarsila e outros artistas desse contexto, a gente vai vendo o quanto as produções artísticas desse começo, né, estão se modificando e tudo mais. O Guignard, ele vai ser muito conhecido também por retratar paisagens, né? Ele nasce no Rio de Janeiro, mas ele se encanta mesmo por Minas Gerais. E aí ele passa boa parte da vida dele morando lá. E aí ele vai fazer muitas paisagens de, enfim, de Minas Gerais mais histórico, assim, né? Das cidades históricas de Minas Gerais. Mas essa especificamente é um trabalho que se chama As Gêmeas. São duas irmãs, né, no caso, a Leia e a Maura, que eram filhas de um senador, de um político da época, com quem o Guignard tinha certo contato, certa proximidade. Mas a grande curiosidade é que, por um acaso do destino, né, enfim, por conta da vida, a Leia, ela se tornou a mãe, anos depois, do Tunga, que é um grande artista contemporâneo brasileiro também. Então, muitas pessoas estabelecem esse paralelo também, e pontuam essa curiosidade da relação do Guignard com o Tunga. O Tunga, ele vai trabalhar, ele não trabalha tanto com pintura, é mais com objetos, eventualmente, performance também, mas é um artista que vale muito a pena procurar. eu acho que a gente não vai passar nesse turco nenhum trabalho dele, mas vale a pena vocês fazerem uma pesquisa depois também, porque ele é um artista super importante. Tem alguma questão, Aline? Opa, meu microfone estava mutado. Enquanto eu troco aqui, tem o Vitor Rangel, que está querendo criar polêmica aqui no tour. Ah, é? Ele perguntou quem teve mais importância na arte brasileira entre a Anitta Malfatti e Tarsila Lavaral. Ah, sim. E aí, você consegue responder? Não, eu acho que as duas tiveram uma importância muito grande, assim, na verdade. A Tarsila, ela é muito importante, mas a Anitta, ela também é. A Anitta, por sua vez, diferente da Tarsila, ela realmente participou da Semana de Arte Moderna de 1922 e ali meio que começa a se consolidar o trabalho dela. Ela, enfim, se eu não me engano, ela expôs cerca de 20 quadros nessa semana, então, realmente deu um panorama do que ela vinha fazendo. E a Anitta, ela teve um contato muito forte com as vanguardas modernistas que estavam acontecendo ali nesse comecinho do século XX, sobretudo o expressionismo. Então, ela vai ser uma das principais responsáveis por trazer, digamos assim, o expressionismo para o Brasil. E aí, por conta disso, ela vai ser uma referência também para muitos artistas que vão seguir essa linha, assim. Então, nos trabalhos dela, a gente vê que o que impera mais, que o que tem mais importância, são a questão dos sentimentos, das emoções, enfim, e como expressá-las através do uso da cor, das formas, enfim, é um trabalho também super interessante, assim. É que a Anitta Malfatti, depois de um tempo, ela começou a sofrer muitas críticas, assim, de críticos da época, de críticos da arte da época, e aí, isso acabou, eu acho, afetando a leitura sobre ela no longo prazo, mas ela é uma artista super importante também, tanto quanto a Tarsila. Acho que... Foi? Respondi? Acho que respondeu. E antes, já está na tela já o próximo quadro, mas antes, é claro que eu tenho que mencionar que o Eli Giovanni está assistindo a nossa live. Gente, o Eli é uma pessoa incrível, é uma pessoa que eu conheci tem pouco tempo e eu descobri que ele é de Nilópolis também, a gente nunca se conheceu em Nilópolis ali, como pode? Mas é, a pessoa é de Nilópolis, praticamente vizinho, e eu não conheci o Eli. Gente, o Instagram dele, ele é parceiro da Sou Mais Carioca, ele faz tour, eu já fiz tour virtual com ele também. O Instagram dele é a vida é muito mais, segue lá, que vale muito a pena. Eli, muito obrigado, sei que você contribuiu também, mas sua presença aqui na live, sempre, ó, energia lá em cima. Agora, vamos para o próximo, né, Portinari. Vamos. Café. Gente, e o Cândido Portinari, né, que é outro outro artista super importante também do começo do século XX, a gente vai ver muitas obras dele também, esse mais especificamente se chama Café, e aí é interessante pontuar esse por algumas questões. Vale ressaltar também que o Museu de Belas Ars, ele tem muitas obras, assim, no acervo dele tem muitas obras do Portinari, então, para além dessa, também tem algumas outras expostas, e vale a pena dar uma pesquisada, dar uma olhada, posteriormente, quando vocês forem visitar, ou até quando vocês quiserem fazer esse tour virtual, por vocês mesmos aí no Google. Mas, assim, em relação ao café, mais especificamente, ele retrata algumas questões que são importantes para o Portinari. Em relação, primeiramente, às cores, o Portinari usava muito tons terrosos e tudo mais nos seus trabalhos, e para além disso, uma questão que também eu falei um pouco com a Tarsila, que é isso de você não precisar mais representar as formas, enfim, as figuras, de um modo tão técnico e objetivo e realista como a gente via antes na Academia Imperial. Então, ele, a gente observa que o braço, a mão, enfim, até o pé, ele é todo, ele é maior do que seria se a gente fosse pensar nessas questões técnicas, justamente porque ele quer, através desse exagero, dessa hipérbole, reforçar essa questão de ser um trabalho braçal, enfim, de ser um trabalhador ali. E aí, vale a pena comentar também que o Portinari, ele tinha um forte posicionamento de esquerda para a época, inclusive, ele acreditava que o trabalho do artista tinha que ser próximo do trabalho de qualquer outro trabalhador, então ele ia para o ateliê dele, ficava lá trancado durante oito horas ou mais trabalhando, e ele morreu por conta disso. Ele, por conta de ficar muito tempo trancado no ateliê fazendo trabalhos, ele tem uma produção muito grande, com muitos trabalhos, porém ele morreu muito cedo por conta de uma intoxicação que ele pegou por conta do solvente que ele usava. Não sei se vocês têm familiaridade, mas quem pinta com tinta óleo e tudo mais, usa um tipo de solvente que muitas pessoas de fato têm alergia, enfim, e foi por conta disso que ele morreu, por conta dessa relação muito forte. E aí, por conta de toda essa conjuntura, de todo esse pensamento que eu estou falando para vocês, os trabalhos deles sempre acabavam seguindo mais ou menos essa linha ou esse tipo de raciocínio. E aí, no caso, o café está retratando esses trabalhadores que estão ali colhendo café, que estão na plantação, etc. Retratando essa mão de obra. Eu tive um professor, semestre passado, professor de arte moderna, não sei porquê, mas ele detesta Portinari. Era falar de Portinari na aula dele que o cara já ficava doido. É, o Portinari tem sido revisto, tem muitos pesquisadores que realmente não gostam e tal, mas, enfim, dentro desse contexto ele era realmente uma figura importante. Vitor, vê se eu estou colocando a tela certa. É isso mesmo, é isso mesmo. É essa. E aí, gente, agora a gente chegou numa outra parte também, caminhando pelo século XX, né? E aí, esse trabalho é uma pintura do Roberto Burner Marx, que eu não sei se vocês já ouviram falar dele, mas ele é muito conhecido por ser um paisagista, na verdade. Entre o principal trabalho dele, que a gente tem como referência, são os Jardins do Man, Os Jardins do Man não, desculpa, os Jardins do Aterro do Flamengo. Então, todo aquele jardim, todo aquele projeto paisagístico que a gente vê por ali, foi elaborado pelo Burner Marx. E aí, por conta disso, muita gente associou ele diretamente ao paisagismo, mas ele também foi responsável por fazer algumas pinturas, ele também pintava e tudo mais. Vou aproveitar... Esse daí... Fala aí, fala aí, fala aí. Vou aproveitar para fazer o jabá de quando tudo passar. Inclusive, é um trauma também, ao mesmo tempo. A gente faz o tour para o sítio dele, né? É muito legal de visitar que ele morou nesse sítio. Então, todas as espécies que ele usava no paisagismo dele, era plantada por ele. Ele aclimatava, ele fazia os jardins dele lá, que ele gostava muito de trabalhar com a cor e a textura da planta, criando formas gráficas, né? E é um trauma porque eu precisei cancelar esse tour por causa da pandemia. Ah, que pena! Ele estava agendado para o sábado e estava tudo certo. Já tinha bastante venda até de tour. Tipo, três horas da tarde estava confirmado, não, a gente vai funcionar. E quando deu cinco horas da tarde, saiu a portaria de que todos os museus iam ter que fechar e a gente precisou cancelar esse tour. Então, é um trauma também por causa disso. Mas é, muita gente conhece o Boulay Marques, ele ficou muito famoso pelos jardins que ele fez, um dos maiores, o mais famosos é o Aterro. Mas ele era artista plástico, né? A formação dele era em artes plásticas. É. Não, exatamente assim. É interessante pontuar isso, gente. Tipo, quando a gente pensa em um artista, algum produtor nesse sentido, as pessoas, elas nunca são uma coisa só. Então, ele era muito conhecido pelo seu trabalho como paisagista, mas ao mesmo tempo ele também se dedicava a outros tipos de manifestação artística, a outros tipos de produção artística. Então, por isso, não é incomum, por exemplo, encontrar pinturas dele. Enfim, né? E esse trabalho mais específico que ele foi feito ali no final da década de 30, ele retrata todo o processo, não, mas parte desse processo de modernização, de cidade, né? A gente vê uma referência a um trem, né? Fazendo referência às estradas de ferro que vão ser muito importantes ali na virada do 19 para o 20. Então, é justamente tentando dar conta desse começo do século 20 as transformações sociais pelas quais o Brasil e mais especificamente o Rio de Janeiro está passando. Ao mesmo tempo, quando a gente para para analisar a tela, né? esse trabalho específico, a gente vê mais uma vez que a questão da reprodução formal, próxima da realidade, enfim, né? Daquele jeito que a gente estava vendo antes no século XIX, já não é mais tão importante. As casas, muitas vezes, elas aparecem apenas indicadas, então elas não são tão detalhadas, não são tão aprofundadas quanto eram antes. Não porque o artista não soubesse fazer, mas é porque a intenção, o interesse não era exatamente esse. Era pensar as formas, as linhas, as cores, enfim, os elementos da pintura através de um outro modo, através de outras possibilidades. Então, é interessante, por conta disso, eu sempre gosto de pontuar aí, porque o Borlé Marx, ele sempre é conhecido pelo paisagismo, mas ele atuava de outras formas. E aí tem o jardim, né, do Aterro do Flamengo, mas ele também é responsável pelo jardim do prédio da Petrobras, aquele jardim que tem no BNDES também, ali, que dá no Largo da Carioca. Enfim, ele faz uma série de jardins públicos que a gente tem por aí, né? Aproveitando, você mencionou os jardins, perguntaram aqui, o Vitor Rangel, perguntou se ele fez o jardim do Palácio do Catete. Vitor, eu não sei se em algum momento ele fez algum tipo de intervenção, mas o jardim mesmo não é dele. O Palácio do Catete, ele é uma casa do século XIX, ela pertenceu ao Barão de Nova Friburgo, se eu não me engano, antes de virar a casa dos presidentes. Então, ele é um jardim bem antigo que já sofreu alterações porque antes o mar batia ali nos portões. Isso. Então, ele é um estilo mais de jardim romântico, jardim inglês. A gente consegue ver isso pelos lagos artificiais, a gruta artificial. Lembra muito, aí eu não sei também se ele colocou a mão, porque eu confesso que eu não sei muito sobre o Jardim do Museu, lembra muito um trabalho que o Glaziu fazia, que foi um exagista do século XIX, que é quem fez a reforma da Quinta da Boa Vista e quem fez a reforma do passeio público. O passeio público hoje, a Quinta da Boa Vista hoje, tem esse estilo de jardim romântico inglês do Glaziu. Isso é mais ou menos o estilo que tem lá no Palácio do Catete, no Museu da República. Se o Boulé Marx algum dia esteve lá, fez alguma intervenção, não sei dizer, mas eu acredito que não, porque eu não consigo ver muito do estilo do Boulé Marx ali no jardim, porque ele gosta de usar muitas plantas e espécies diferentes, criando texturas, criando cores para fazer uma espécie de grafismo. Se você sabe o canteiro central ali de Copacabana, que tem aqueles grafismos, isso é Boulé Marx, sabe? É criar grafismos e formas com as cores, ele fazer isso com as plantas. e o meu computador aqui do lado ligou a tela sozinho, mas acho que não interfere aqui não, vocês não vão conseguir ver o que está passando aqui atrás, não. O meu outro computador que fica aqui atrás é muito louco. Às vezes eu tenho que desligar ele, porque o monitor, às vezes eu estou dormindo, e o monitor resolve acender assim do nada a minha corda. É, tem alguma coisa ali. Mas vamos seguir, vamos para a próxima obra. Gente, e esse trabalho aí também, ele também foi feito nesse contexto, de primeira metade do século XX, mais ou menos, se eu não me engano, e na verdade ele retrata uma cena aqui do Rio de Janeiro que é super, hoje em dia, corriqueira, naturalizada, mas que na época tinha uma atmosfera completamente diferente. Essa cena que a gente está vendo aí, o nome do quadro é a Lapa, e essa cena que a gente está vendo mais especificamente retrata o que seria a descida da escadaria Celarón, isso lá no comecinho do século XX. Então a gente vê que ainda não tem os azulejos do Celarón, o trabalho que o Celarón fez por ali, e que a atmosfera é completamente diferente. Lá atrás a gente vê a igreja que tem ali também próximo da Lapa, para quem está mais, mais ou menos, situado e tal, então a gente consegue pegar essa referência boa. E aí eu gosto de mostrar ela porque as pessoas, elas não sabem que existe esse trabalho, e mesmo assim, eu acho que muita gente também não tem a referência do que era. Vale a pena comentar que Santa Tereza hoje, e a Lapa também, é um atrativo turístico, super movimentado e tal, mas que durante muito tempo ela não teve essa característica, que ela era um bairro até bastante pacato, residencial. Isso é fruto de uma transformação que foi acontecendo, sobretudo na segunda metade do século XX em diante. E aí eu acho que essa obra do Iberê Camargo, a gente consegue ter uma boa dimensão disso, ver como é que era mais precisamente. Eu estava aqui, até perguntar quem era que tinha feito, porque eu estava vendo aqui, estava lendo aqui a fichinha, até tentar dar um zoom para ler, mas estava parecendo ser. Eu não conheço muito obra de cabeça do Iberê, mas eu já fui, você já foi a Porto Alegre? Não, nunca fui. Em Porto Alegre tem o Instituto Iberê Camargo, né? O prédio, Vitor, o prédio é incrível, a arquitetura contemporânea, assim, o prédio é incrível, muito bonito mesmo. Vale a pena, quando acabar isso tudo, se você quiser viajar para algum lugar, se puder ir a Porto Alegre e conhecer o Instituto Iberê Camargo, vale muito a pena. Ah, é um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer. E foi legal você pontuar isso também, só uma, enfim, uma curiosidade, é que o Iberê Camargo depois ele vai ficar conhecido por outros tipos de trabalho, o trabalho dele vai chegar muito mais próximo de um certo abstracionismo, enfim, né? As formas, elas vão se apresentar de uma outra maneira, então também é legal a gente ver por conta disso. E aí, aqui a gente já vai meio que se encaminhando na realidade para o final do que seria a galeria do século XX, então a gente vê que os trabalhos já chegam num lugar em que essa representação das formas, essa representação formal e objetiva da realidade não faz mais tanto sentido assim, então a gente observa isso tanto nas pinturas quanto nas esculturas, então são trabalhos que já se aproximam do abstracionismo, ou quando a gente... Enfim, é um pouco o que eu já tinha apontado antes. Nesse momento entra talvez uma carga, um teor mais subjetivo mesmo na apresentação desses trabalhos e o que é interessante para o artista nesse contexto é muito menos representar as formas, os elementos tecnicamente, como se fosse uma reprodução do real e contar as narrativas e a sua poética desse modo, mas muito mais explorar questões como as formas, as cores, os símbolos, as linhas, enfim, os elementos de modo geral. Então a gente começa a observar que isso vai acontecendo nessa outra parte, nessa galeria mais específica. Enfim, é interessante falar isso porque muita gente tem de fato uma resistência à arte contemporânea por conta disso, mas assim, quando a gente entende que tem esse teor que é relativamente mais subjetivo, não que as outras produções não tivessem uma carga subjetiva também, elas têm, mas quando a gente observa isso aqui, eu acho que abre margem para outras interpretações e para que a gente também comece a construir as nossas narrativas a partir das nossas referências, dos nossos repertórios em cima desses trabalhos. Foi mal, Línia? Eu acho que você falou alguma coisa, né? Não, não, eu só... Então, essa obra é a última obra, né? O Vitor vai falar sobre essa obra do Rubem Fonseca e estou com retorno aqui. Não sei se está com a beta aí, vou dar o retorno aqui no meu som. Não, aqui está normal. Acho que agora parou. Essa obra que está na tela aí para vocês é a obra do Rubem Fonseca, é a última obra do nosso tour. Acabou que mesmo com todos esses probleminhas técnicos, a gente vai acabar num horário bom. Eu quis acabar nessa obra quando eu estava montando a visita com o Vitor. Muita coisa está acontecendo no Brasil ultimamente, a gente está num contexto que a cultura não está sendo muito valorizada. Eu resolvi escolher essa obra porque ela apareceu muito recentemente porque a ex-secretária de cultura numa última entrevista que ela deu para um jornal que ficou super polêmica a entrevista. Tinham várias obras do Rubem Fonseca na sala e ele replica muito esses tótens em diversos quadros e obras dele e eu não lembrava, eu sabia que eu tinha visto essa obra em algum lugar quando eu vi a entrevista, mas eu não lembrava bem de onde e quando a gente estava fazendo a visita técnica para montar esse tour, eu vi essa obra assim, ah, é daqui, é daqui que eu conheço a obra que ficou aparecendo na entrevista. Então, eu queria agradecer mais uma vez, a gente vai terminar o tour em si nessa obra, mas fica aí que vai ter sorteio. Isso aí. A gente, depois me atualizem aí no chat, Renato ou Gabi, como é que está, se a gente já chegou no segundo, no segundo livro, mas a gente vai fazer o sorteio de um livro. Então, aproveita que é a última obra, se você não contribuiu, você pode contribuir, corre, para você participar do sorteio. Estavam faltando três contribuições para a gente sortear, não sei como está agora, quando acabar, quando o Victor terminar de falar dessa obra, eu vou finalizar a lista para o sorteio. Estou esquecendo alguma coisa? Meu apoio aqui, não estou esquecendo nada. Não, acho que foi. pergunta. Então, se tiver pergunta, a gente vai responder tudo quando o Victor finalizar essa obra do Rubem Fonseca. Beleza? Podem fazer aí, a gente lê tudo no final. Victor, com você. Tá, beleza. Gente, e aí a gente chegou, né, nesse último trabalho aí que a gente vai falar, só uma correçãozinha, é Rubem Valentim, eu acho que eu te passei o nome errado, o Rubem Fonseca é o escritor e o Rubem Valentim é o artista. Ai, desculpa, mas a gente aprende junto. É, não, super, é comum também. E aí, o caso, o artista, ele é, na verdade, de Salvador, ele começou o trabalho dele com pinturas, fazendo esse tipo de trabalho, porém, por conta dessas questões da época, e das coisas que eu estou pontuando, enfim, com vocês aqui, ele acabou indo também para, expressando os trabalhos dele de uma outra forma. O Rubem Valentim, então, a gente vai ver que ele vai se valer de outros objetos, ele vai introduzir a madeira, enfim, outros elementos, sair desse suporte da pintura e se consolidar também como um escultor e tudo mais. E aí, como falei para vocês, é que não necessariamente a reprodução dos símbolos e das formas vai se dar de uma maneira tão objetiva quanto a gente via antes. Ele vai se dedicar a estudar, sobretudo, as formas geométricas. Vale a pena também comentar que o Rubem Fonseca, ele era candomblécista, Rubem Valentim, Rubem Valentim, você foi votar e foi votado. Até o mal do dia agora, Rubem Valentim, gente, desculpa. Eu falei tanto o nome errado que fiz o professor errar, gente. Não, até eu confundi, o Rubem Valentim, gente, desculpa. O Rubem Valentim, ele era do candomblé, então, muitos elementos também que fazem referência a essa religião vão ser trazidos para dentro do trabalho dele, pensando conjuntamente com essas questões relacionadas à arte que eu falei para vocês. Esse trabalho se chama Objeto Emblemático, ele faz parte na realidade de uma série e aí, se você digitar Objeto Emblemático, Rubem Valentim no Google, vão aparecer outros trabalhos que, enfim, se relacionam com esse, enfim, que faz parte de uma série, né? Então, você pode também se aprofundar e ver mais caso seja do seu interesse. E aí, de fato, quando a gente está fazendo o Museu de Belas Artes, essas galerias do século XX, chegando já ao século XXI, são, de fato, as últimas, assim. Tem alguns artistas importantes, como o Rubem Valentim que a gente está falando. Eu vou andar até o final lá, enquanto você finaliza, para as pessoas verem um pouquinho. É, tem as esculturas aí do Amilcar de Castro, por exemplo. Então, são figuras, são personagens, Personalidades muito importantes dessa virada, né? Da segunda metade do século XX, chegando já ao século XXI. Então, eu acho que o tour é mais ou menos esse mesmo. Eu e a Aline, a gente tentou, de fato, pontuar, assim, algumas das obras mais importantes que a gente vê na coleção, reiterando que essas galerias que a gente viu são a coleção, são um acervo do museu. Então, quando vocês forem lá, depois que passar toda essa fase, são muito provavelmente essas obras que vocês vão ver e aí vocês vão recordar de todas essas falas, de tudo que a gente está conversando aqui hoje. E aí Legenda Adriana Zanotto